Vamos agora para a nossa conversa com o Luiz Anin, que é jornalista cultural, crítico de cinema, participa agora às cestas aqui com a gente, falando justamente sobre estreias no cinema. Luiz Anin, tudo bem com você? Tudo, Thalite, você, querida. Tudo ótimo também. Vamos lá, vamos começar falando sobre um filme super bacana, assistiu o trailer, é uma grande estreia nos cinemas nessa semana, que é M8, Quando a Morte Socorre a Vida, que é do diretor do Jefferson P, levou prêmio do público de melhor filme de ficção no Festival do Rio em 2019, e daí teve essa estreia adiada por conta da pandemia, está estreando agora. E aborda o racismo nas universidades após a aprovação das cotas, né? Mas vai além, fala da violência, da negligência, a dignidade, mesmo depois da morte, um filme super interessante, enquanto o Zanin fala um pouquinho, a gente vai ver as imagens desse filme. Você curtiu, Zanin? Achou bacana? Achei super legal e super oportuno, né? É a história de um estudante de medicina que entra na universidade pelas cotas, né? E ele descobre na primeira aula de anatomia, quando os estudantes vão estudar os cadáveres, que de preto ali naquela faculdade só tinha ele e os corpos pretos que estavam lá para estudo dos estudantes de medicina, né? E isso dá um tilt na cabeça dele, né? E a história é toda baseada no seguinte, existe um cadáver sem nome, que eles chamam de M8, daí o título do filme, né? E esse estudante de medicina resolve que ele precisa descobrir quem é aquela pessoa, quem foi aquela pessoa cujo corpo hoje serve de estudos para eles, né? Então, é todo um percurso que ele faz, né? De descoberta de quem foi essa pessoa, né? E, ao mesmo tempo, do relacionamento dele com a mãe, que é interpretada pela Mariana Nunes, que é uma enfermeira e que deu um duro e dá um duro danado para conseguir que o seu filho estude. Então, tem esses planos, né? De uma investigação, que seria quase que uma investigação de adetivesca para chegar à identidade desse corpo e todo o racismo estrutural que é exposto pela sociedade, que é sentido por um rapaz que é aluno de primeiro ano de medicina e sofre toda a carga desse racismo disfarçado, desse racismo brasileiro que, muitas vezes, e a maior parte das vezes, não assume a sua forma mais explícita, mas fica um pouquinho abaixo da superfície, assim, pudicamente lá e causando todos os seus estragos, como a gente tem visto. Então, é um filme que é absolutamente oportuno. Ele chega numa hora que a questão racial e essa questão do racismo estrutural estão tendo um protagonismo de discussão na sociedade brasileira e ele é um filme que trata exatamente desses assuntos. Eu gostei muito nesse sentido. Teria uma ou outra restrição a fazer, assim, sobre a estética do filme, mas eu acho que a oportunidade dele, a importância dele, e ele trazer esses temas mais uma vez à discussão, eu acho que justificam e são muito maiores do que seus eventuais defeitos. Eu vi que é bacana que existe um paralelo grande com a realidade, muito por conta do tema e também por conta do movimento que aparece ali, que são as mães que perderam os filhos em maio, né? E daí tem esse movimento bastante conhecido aqui no Brasil, que são as mães de maio, que perderam os filhos naquele ano que fez, depois dos ataques do PCC, a polícia erraduou, matando muitos jovens negros, periféricos. E daí tem ali o movimento das mães de maio, de alguma forma, representado. Exatamente, exatamente. É um filme que, através de uma história que é fictícia, ele faz essa ligação com a realidade. Ele tem também o cinema, tem essa função também, é uma arte do belo, ele pode servir para nos divertir, pode servir para nos emocionar, mas ele também serve para nos religar à realidade. Aliás, eu estava ouvindo outra entrevista com o Leandro Fortes a respeito daquela pessoa da Caixa Econômica que nunca tinha ouvido falar que pessoas viviam em lixão. Há uma ótima filmografia para recomendar para essa pessoa. Por exemplo, o grande mestre Eduardo Coutinho fez um documentário sobre um lixão chamado Boca de Lixo. Está disponível no YouTube, é facilmente encontrado. E existe um curta-metragem chamado Ilha das Flores, do Jorge Furtado, 20 minutos de filme, que é uma verdadeira obra-prima sobre pessoas que dependem, se alimentam e vivem em lixões. Então, eu recomendo vivamente a todos, em especial a essa pessoa que agora está começando a descobrir a realidade brasileira. Ozanin, essa pessoa é só o presidente da Caixa Econômica Federal, isso que é o mais curioso. Só isso, né? Só isso. E você sabe que quando o Leandro falava sobre a experiência dele ali com 20 anos num lixão em Salvador, eu pensei na minha primeira experiência e foi vendo Ilha das Flores. Foi na faculdade assistindo ao Ilha das Flores o filme. É maravilhoso, né? É maravilhoso, é maravilhoso. Além de ser uma aula de jornalismo, é uma aula de humanidade, de realidade mesmo, que mostra tudo aquilo que acontece ali no lixão. Maravilhoso, de fato. Eu lembrei na hora e agora você citou. Curioso, foi uma coincidência. Vamos falar sobre o próximo. É New Life S.A. É dirigido pelo estreante pernambucano-brasiliense André Carvalheira. É o roteiro assinado por Aurélio Aragão. Estreou agora 3 de dezembro. Apresenta a história do Augusto, um jovem arquiteto bem-sucedido, planejou um grande condomínio em Brasília, onde seus habitantes viveriam uma vida nova. Mas essa utopia desse jovem arquiteto vai se chocar com a realidade ao seu redor, um sistema corrompido, que tem como objetivo central esse lucro, acima de tudo. Parece ser bastante sarcástico, mas traz uma realidade com esse formato do sarcasmo mesmo. Exatamente. É bastante sarcástico, é bastante inteligente, e é um filme que, vamos dizer assim, é uma parábola, primeiro, sobre especulação imobiliária, sobre os métodos não muito, vamos dizer, cristãos, como as nossas cidades estão crescendo de uma maneira desordenada, em razão do lucro. Mas é também, vamos dizer assim, um apólogo, um tipo de um conto, que tenta mostrar, através do recurso do absurdo, a estrutura mesmo econômica da nossa sociedade nessa área imobiliária, que é uma área que movimenta muito o capital em países como o Brasil. Então, o grande personagem, existe esse arquiteto um pouco ingênuo, o grande personagem é o dono da incorporadora, que é interpretado por um grande ator brasileiro, chamado Murilo Grossi, e que mostra, vai mostrando ao gênero dele, as maneiras como os problemas trabalhistas, problemas legais, problemas estruturais, são resolvidos de uma maneira muito fácil com a cumplicidade com políticos, com gente poderosa, com gente do capital, com as chamadas elites brasileiras. Como que eles lidam na maneira de contornar qualquer tipo de exigência legal que lhes pareça restringir a lucratividade? Principalmente isso, destacaria a maneira como eles lidam com os operários que estão a serviço. Eu acho que é um filme também bastante interessante, bastante sarcástico, aquele tipo de humor negro, muitas vezes, mas que desperta a mesma consciência das pessoas. Isso é um filme bastante interessante mesmo. Vamos acompanhar um trechinho do trailer? Roda para a gente, Gui. Vamos lá. E foi graças a essa parceria que foi possível realizar... Foi isso mesmo? Construir, realizar, realizar... Realizar é mais legal. Foi graças a essa parceria que foi possível realizar esse bairro novo, esse bairro que nasce com o DNA de Brasília. E o meu nome? É isso, New Life S.A. Você viu lá que aquele é um ensaio para uma peça publicitária que vai usar uma das estratégias favoritas do capitalismo, que é tentar vender a ideia de que o lucro de um determinado indivíduo vai beneficiar a todos. É o grande engodo ideológico do capitalismo selvagem que nós temos aqui no Brasil. E tentar mostrar esse equívoco que a sociedade como um todo se beneficia quando alguns perseguem o lucro. E esse filme mostra bem isso. Aquela imagem inicial diz tudo. Eles construíram aquele muro ali para cercar o condomínio com aquela imagem da pobreza ali fora. É de estudo realmente essa imagem inicial. É, é uma grande parábola do Brasil, na verdade. Se você pegar, dá para você ter um entendimento, uma compreensão da estrutura de classes da sociedade brasileira através dessa história. nos remete de novo ao presidente da Caixa Econômica Federal falando que nunca viu um lixão, que não conhecia a pobreza nos lixões. É exatamente isso. Vive ali cercado na sua redoma e não conhece a realidade do país. Vive esse descolamento. É bonita essa descoberta, né? É poética essa descoberta. É poética. É um pouco tardia, vamos dizer assim, mas... Claro. Não, mas agora ele prometeu essa linha de financiamento. Vamos ver do que se trata essa linha de financiamento agora para lixões, para essas pessoas que vivem em lixões. Vamos ver na segunda-feira. Fiquei curioso também. Fiquei curioso. Não é? Vamos para o próximo. Achei super interessante. É um documentário. Chama Soldado Estrangeiro. Estreou agora dia 3 também no cinema. Traz a história de três jovens brasileiros que decidem servir a exércitos de outros países, de outras nações. Mas o filme, segundo inclusive os diretores, é antes de tudo um filme antibélico. Muito interessante, pareceu. Muito interessante. Ele é dirigido pelo José Jófili e Pedro Rossi. O Jófili é um diretor já veterano. Fez muitos filmes de ficção, bastante conhecido. Fez muito documentário também. Trabalha com muitos... Trabalha tanto na ficção como no documentário. E esse filme eles pegam exatamente três brasileiros que vão servir a exércitos estrangeiros. Um deles vai tentar entrar, vai tentar ingressar na legião estrangeira, francesa. O outro faz parte do exército israelense. E o terceiro foi um mariner norte-americano que serviu no Afeganistão. E agora está tentando se ressarcir de um possível trauma que ele tenha sofrido durante essa intervenção bélica lá. É muito interessante, porque além de ser um filme antibélicista, que seria exatamente o caráter principal dele mesmo, e o absurdo dessas pessoas metidas em guerra, principalmente brasileiros, que não têm nada a ver com isso, vão se meter lá, é também o retrato de alguma realidade nossa brasileira. Por exemplo, esse Bruno, que é o rapaz que mora no Rio de Janeiro e que vai ingressar na legião francesa, na legião estrangeira da França, ele é registrado assim na comunidade dele, ele tem uma filhinha, ele não tem mulher, ele mesmo conta, a mulher caiu nas drogas e abandonou a família, então ele cria a filhinha sozinha, com a mãe dele, com o pai dele e tal, e ele não tem como sobreviver. Ele vive num aperto financeiro tremendo. Ele encontra essa alternativa através de amigos que já trilharam o mesmo caminho. Então, ele vai, ele se sujeita, quando ele entra na legião estrangeira, nos exames de admissão da legião, os caras falam para ele, olha, você vai ficar, no mínimo, cinco anos sem ver sua filha, você vai se sujeitar a isso, e ele se sujeita, porque é a maneira dele de tentar sobreviver através dessa função bélica. Então, cada uma das três histórias traz a realidade, não apenas dos exércitos desses países, da intervenção dos exércitos desses países em outros lugares, mas traz também a nossa realidade brasileira, por que a gente agora também está exportando soldados. E isso é muito interessante. O grande mestre do documentário, que era o Eduardo Coutinho, dizia o seguinte, não basta o personagem do documentário, não basta ele ter uma história interessante, ele precisa saber contar essa história. Se ele não souber contar, se ele não for um bom narrador da sua história, não adianta para o filme. E, nesse caso, eles encontraram três rapazes que realmente são excelentes narradores da própria história. Então, faz o documentário algo interessantíssimo, muito legal mesmo, e também abre um véu de realidade, faz a gente ver uma realidade a qual a gente não está habituado. Achei interessantíssimo. Agora você trouxe até mais detalhes sobre a história deles, principalmente desse jovem que vai para a França. Muito interessante. Vamos para o último, que é Sertânia. Falei certo? É Sertânia, né? Sertânia mesmo, Sertânia. É, do veterano cineasta Geraldo Tarno, ele já está com 81 anos, né? É um faroeste, é passado no Nordeste brasileiro, passou pela Mostra de Tiradentes, vem causando bastante impacto em festivais dedicados à pesquisa de linguagem. E parece que, pelo que eu dei uma lida, ele tem aparecido como, inclusive, um dos favoritos na disputa por uma vaga brasileira no Oscar Internacional. É isso? É, ele era um dos favoritos. Na verdade, o filme brasileiro que vai representar o Oscar é outro, que é o filme Babenco, que é um documentário que foi feito pela viúva do Babenco, que é a atriz Bárbara Paz. Então, ele estava no páreo também, ele não foi escolhido. Mas era um filme que surpreendeu, porque, deixa eu só localizar um pouco, o Geraldo Sano é um dos sinais mais importantes do Brasil. Ele tem alguns filmes feitos nos anos 60, 70, que foram absolutamente fundamentais para a estética brasileira, muito com um diálogo com o pessoal do cinema novo. Por exemplo, ele tem um filme chamado Viramundo, que é sobre a migração nordestina em São Paulo, que é muito interessante, é uma média-metragem que é muito interessante, mas mais que interessante, na verdade, é uma obra fundamental da filmografia brasileira. E ele tem, ele é baiano, ele tem também um documentário chamado Yaô sobre os cultos afro-brasileiros, também, que é um clássico do gênero. E ele agora, ele vai a essa questão do sertão, ele volta no tempo do cangaço, ele volta no tempo de canudos. O filme é de um... parece feito por um jovem mesmo, sabe? Que está a fim de experimentar com a linguagem do cinema. Para você ter ideia, a narrativa é feita através do delírio de um jagunço que faz parte de um bando, e ele é ferido, ele está morrendo, e no delírio dele, antes de morrer, ele relembra toda a história e toda a genealogia dele, desde canudos, passando pelo cangaço e vindo até o momento da narrativa. O filme é todo em preto e branco, é muito bonito, é um filme também que traz, de novo, a questão do sertão como um lugar que é muito fértil para você discutir a questão das disparidades sociais brasileiras. Você sabe que essa localidade do sertão, assim como a favela, foram duas localidades que tiveram grande importância na época do cinema novo, porque, segundo os diretores da época do cinema novo, era um palco ideal para se discutir isso, como era absurda a desigualdade social no Brasil e os efeitos que essa desigualdade causava. Como nós continuamos a viver sob efeito de uma terrível desigualdade social, uma das piores do mundo, essa temática continua com grande atualidade. E a sacada legal do Geraldo Sarmo foi voltar a uma estética que parece uma estética dos anos 60 e 70 e dá a ela um tom, assim, como se fosse uma alucinação, um sonho e isso tudo de uma maneira extremamente vívida. É um filmaço esse mesmo que eu recomendo a todos. É um filme que veio para ficar mesmo. É um filme que não vai ser esquecido tão cedo. Muito bom. Vai marcar a época. É interessante você ter trazido, inclusive, esse enredo, porque assistindo ao trailer, é assim, ele é muito bonito, muito impactante, mas não dá para a gente entender de fato do que se trata, né? Então foi bacana você trazer aqui para a gente essa história. Espero não ter dado muito spoiler aí. Não, continuei com vontade de assistir. Está tudo tranquilo. Bom, esses são os quatro filmes que vieram essa semana nas principais salas de cinema, nas capitais e alguns em plataformas de streaming também, né? Confirma para mim. É isso, né, Zanin? Exato. É isso mesmo. Ótimo. É isso mesmo. É isso mesmo. Agora a gente... Os cinemas continuam abertos. Os cinemas continuam abertos. Parece que não houve nenhuma mudança com essa volta ao estado anterior do isolamento. Parece que não houve nenhuma transformação de regras para o cinema. Quer dizer, continua com o distanciamento, o número de ingressos aqui. Aquele negócio todo. O público muito baixo, como a gente falou a semana passada, mas em alguns desses filmes estão indo para o cinema e também para as plataformas, né? Perfeito. Para quem quiser ir até as salas de cinema e para quem quiser também assistir de casa, é possível. Agora a gente tem dois outros assuntos. Vamos passar por eles aqui rapidinho, mas que é bom a gente conversar sobre. Primeiro, 90 anos de Jean-Luc Godard. É o mais importante cineasta em atividade. Ele vem da Nouvelle Vague, francesa. Seu filme mais recente, Imagem e Palavra, que é de 2019, está disponível, inclusive, na Netflix. Acho que você chegou a falar com ele sobre esse filme. Aqui não vai para todos. Exato. Outro que é nada. Falou, não falou? Acho que sim. Acho que sim, porque ele entrou no ano passado. Pode falar, Zaninho. Acho que deu uma travada, mas... Está tudo bem. Deu uma travada, mas eu estou ouvindo agora. Eu não ouvi a sua pergunta. É, não. Falar sobre os 90 anos do Godard, que tem esse filme agora que você comentou aqui, está disponível na Netflix. É prestar uma homenagem realmente a esse grande gênio do cinema. É, exatamente. É uma carreira de longevidade e uma carreira também absolutamente impressionante. Ele é um dos cineastas franceses vinculados àquele movimento que se deu no final dos anos 50, começo dos 60, que foi chamado de Nouvelle, Nova Onda, francesa, e que teve grande influência no cinema mundial, inclusive sobre o cinema brasileiro, que era uma maneira nova de filmar. Era uma época em que apareciam os equipamentos mais leves, aquelas câmeras mais leves, os gravadores de som direto, apareceram nessa época que proporcionaram também, dessa maneira, que as filmagens fossem feitas mais na rua do que nos estúdios. Isso dá um canalismo muito grande para a filmagem, deu uma liberdade muito grande. E eles entraram assim, surfaram nessa onda tecnológica. E eles tinham, na França, eles tinham uma ideia assim, muito negativa em relação ao cinema francês que se fazia na época, que eles achavam muito literário, muito chato, muito acadêmico, muito pesado. Então eles fizeram um cinema assim, bastante solto, né? E você pode ver pelos filmes que foram lançados, que são os filmes pioneiros da Nouvelle Vague, que são facilmente encontráveis também por aí, né? Que é um filme do Claude Chabrol, Nas Garras do Vício, é um filme de 1958, Os Incompreendidos, do François Truffaut, que é um filme de 1959, e o filme do Godaro Acossado, de 1960, que é considerado, assim, o grande manifesto da Nouvelle Vague, que é um filme policial vivido nas ruas de Paris e que não tem nada a ver com os policiais convencionais do cinema hollywoodiano, né? É um filme que é sobre um amor bandido entre um marginal, que é interpretado pelo Belmondo, Jean-Paul Belmondo, e uma jovem norte-americana que vive em Paris, né? E que termina de uma maneira bastante dramática, né? O filme tem uma pulsação muito moderna, ele tem pontuado por cortes rápidos, por uma montagem muito dinâmica, por música de jazz, tal, e é um filme absolutamente envolvente. E ele é considerado o manifesto da Nouvelle Vague porque ele foi imensamente tido, debatido, e até hoje ele é um filme que você vê com imenso prazer. Eu dou a tica que ele está passando no Festival Varilux do Cinema Francês, que deveria ter se encerrado ontem, dia 3, mas hoje eu vi que vai ter uma continuação desse festival, o que eles chamam de uma repescagem desse festival, então os filmes desse festival vão ficar disponíveis, entre eles possivelmente o Acossado, que vale a pena pra quem se dispuser e o cinema ver na tela grande, porque é um filmar maravilhoso também. E o Goddard é um cara que continuou, ele foi o pessoal da Nouvelle Vague, ele foi o mais revolucionário desse tempo, foi ele sempre que buscou o mais radical, inclusive em termos políticos, quando o pessoal, os amigos dele estavam muito acomodados politicamente, ele integrou um grupo de filmagem maoísta, na época de 60, um grupo chamado de Ziga Vertov, que inclusive negava a autoria, eles nem assinavam os filmes, dizem que os filmes tinham que ser feitos de uma maneira anônima. e isso aí ele foi mudando a maneira dele de ser, até ele chegar aos filmes contemporâneos, que eu digo filmes de 10 ou 20 anos, pra cá, em que são verdadeiros ensaios de cinema, em que ele documenta, mas de uma maneira muito livre, os males do mundo, mas também a beleza do existir, são filmes que dialogam com literatura, com pintura, são filmes bastante complexos, às vezes, mas que te dão um prazer enorme de ver. Você vê que é um cara de, está fazendo 90 anos agora, e esse filme que a gente está recomendando, Palavra e Imagem, é um filme que ele fez com 88 anos, que ele lançou o ano passado no Festival de Cannes. É um prodígio mesmo de permanência, de criatividade e de coragem. Deixa eu dar tchau para os ouvintes da Rádio Brasil Atual, quem está nos acompanhando agora pela Rádio Brasil Atual, vocês seguem com a programação normal, um beijo grande para os ouvintes, um bom final de semana e até segunda-feira. Na TV e nas redes sociais, a gente tem mais alguns minutinhos para falar da, deixa eu pegar aqui o nome certinho, a mostra que celebra o centenário de Serguei Bondarchuk, Os 75 Anos da Vitória na Segunda Guerra Mundial, é o festival russo, de filmes russos, mostra de filmes russos. Está rolando, começou ontem, vai até o dia 13 de dezembro, não é, Zanin? Exatamente. Olha, tudo de graça. Vários desses filmes, eles trabalham com um mix de filmes mais contemporâneos com filmes históricos. Então, tem filmes que são clássicos do cinema, eu destaco, por exemplo, A Infância de Ivan, do Andrei Tarkovsky, que são filmes de uma beleza plástica, maravilhosa, e eles foram restaurados por essa empresa, que é a empresa russa, um bom filme que vem desde o tempo da União Soviética. E quem traz esse cinema para a gente é o pessoal do CPC da Unis. É um trabalho maravilhoso que eles fazem, eles fazem isso há vários anos, trazem o cinema soviético e trazem o cinema russo contemporâneo. E trazem com cópias, assim, estalando de novas, muito bonitas. É, assim, um programa absolutamente imperdível. E esse programa, como eu falei, é de graça e pode ser acessado no canal do YouTube do CPC da Unis. Basta dar uma busca lá no YouTube. Eu coloquei o Facebook aqui, Zé. Coloquei aqui o facebook.com barra CPC da Unis Filmes, que daí tem todo o calendário e já tem também o link para ir direto para o YouTube. Então, fica bem interessante. É legal ver, eu recomendo ao público que veja, a programação e escolha os filmes que queira ver e veja no dia da programação, porque eles não ficam de uma maneira assim, ininterrupta, eles ficam durante algumas horas do dia em que são programados. E são filmes que super valem a pena, são filmes que realmente pouco chegam ao circuito comercial brasileiro. Então, é uma oportunidade única da gente ver esses filmes em cópias maravilhosas e de graça, na faixa, uma boa. maravilhoso. Tem dica então também, também de mostra de cinema. Posso falar de outra coisinha que eu esqueci, que eu lembrei agora? Diga, dois minutinhos. Dois minutinhos. Amanhã começa o Cine Ceará, o Festival de Cinema lá do Ceará, de Fortaleza, que é uma importantíssima mostra de cinema do Nordeste e que tem caráter ibero-americano. Então, tem filmes brasileiros, tem filmes da América Latina, são filmes ótimos em geral, é um festival de excelente nível, tem uma curadoria muito boa e começa amanhã. E também, pela primeira vez, é um subproduto da pandemia, pela primeira vez será online. então ele vai poder ser visto pelo streaming do Canal Brasil. Então, as pessoas que tiverem interesse, procurem pelo streaming do Canal Brasil, começa amanhã e são filmes bastante interessantes, uma amostra bastante interessante. Eu vou estar acompanhando, possivelmente, na próxima sexta, eu comento alguma coisa do que eu vi lá. Não conheço nenhum filme de lá, eles trazem, fazem sempre questão de trazer uma programação inédita, muito bem escolhida, a dedo de filmes que estão bombando principalmente no circuito latino-americano. Também precisamos dizer que são filmes que dificilmente chegam a um circuito comercial, está aí uma oportunidade de conhecer esse cinema que tem coisas maravilhosas e muito boas de ver. Maravilhoso! Só de que acabou a dozaninha aqui às sextas. Agradeço demais, animais, essa participação e a gente volta a se encontrar então na sexta-feira que vem. Um bom final de semana para você. Tchau, tchau! Tá aí, galera. Bom final de semana para todo mundo. Até sexta-feira que vem. Tchau, tchau! Tchau, tchau!